Música 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 Olha o som do arelê, cantado no TV, tentaram imitar, mas não deu pra ver, se não parou, vacinamos, continua a ver, o apagão, mané, sem sonho é a divindade, a tupi cria rap e também cria montagem, os carniceiros ficam dando um mau vacilo, querendo ser leão na espera, um safado, um tom informado, ligado, em todo movimento, liderado, no conceito esse cara gay.. Hoje é nosso e preciso leão. Hoje é chefe! O leão é o rei O leão é o rei E aqui é o reino 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 Pode ir tomar Não acredita Pode ir tomar do cú Cigarra é, pode ir tomar no cu! Filha, sou uma soberana! Ele está em desculpa, a língua de esplicar... A velha pode ir tomar no chão... ... as perdem e a pessoa estranha, os donos deles... Ela chega arrecadando o campo, vem a cria na boca... ... eu sou o Neu Escabou, eu sou o Neu Escabou. A casa é de ver... Eu sou o Neu Escabou. O que é isso? Ura, 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 Ura! Ura, Ura! Ura, 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 Ura! Ura, 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 Ura! Ura, 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 Ura! Ura, Ura, Ura! Ura, 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 Ura! Ura, 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 Ura! Ura, Ura, Ura! Ura, Ura, Ura! Ura, Ura, Ura! Ura, 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 Ura! Ura, Ura, Ura! Ura, Ura, Ura! Ura, 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 Ura! Ura, 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 Ura! Ura, 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 Ura! Ura, 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 Ura! Ura, 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 Ura! Ura, 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 Ura! Ura, 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 Ura Obrigado.